Grisada, fala Grisada, tudo bem com você? Tudo certo? Vamos à atualização das informações do Internacional, tudo que de mais importante aconteceu no dia de hoje. E especialmente a projeção pra terça-feira, loucura, loucura total. Vamos todos enlouquecer na terça-feira o Internacional tentando epopeia na Sul-Americana. A reunião dos cinco principais assuntos do Inter, agora. Chegou a hora do... Top 5! Os principais destaques do Inter. Falta essa vinheta. Vamos lá, Grisada. Primeiro dizendo pra vocês, baixe o aplicativo da OneFootball. OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, é de graça, Grisada. O jogo a jogo, tudo que tá acontecendo em tempo real, todos os jogos ao mesmo tempo, é onde acompanha tudo. Eu não vejo mais nada em aplicativo de lugar nenhum. Eu vejo só o OneFootball. Tu vai ser informado, tu abre lá jogos. Todos os resultados estão acontecendo. Corinthians e Goiás, 0x0. Me interessa na tabela. Clique em cima, lance a lance. Posse de bola, tudo que tá acontecendo. Meu, é de graça o aplicativo. Baixa agora. Tu coloca o time que tu torce, os times que te interessam a ver informação. Tu vai ser sempre notificado quando tiver informação desse time. De graça o aplicativo. Só que tu tem que baixar por esse link que tá aqui na descrição do meu vídeo pra dar força pra nós aqui. Baixa por esse link aqui, tá bom? De graça. Vamos lá, Grisada. Primeiro assunto, ingressos esgotados. Ingressos esgotados. Os do Inter. Sobraram os da Abril, né? Que estão sendo vendidos. É um balão um pouco mais caro. Aqueles ingressos ali, né? Daqueles 7 mil lugares na frente. Tem alguma coisa ainda ali, mas eu acho que vai esgotar também. Então nós teremos 45 mil pessoas no Beira-Rio na terça-feira. Numa loucura estabelecida. A torcida do Inter abraçou a ideia de que o Inter vai reverter a situação. Teremos um caldeirão quando o time chegar no estádio Beira-Rio. Já vai ter ruas de fogo. E no jogo vai ser uma pressão total pro Internacional conseguir a classificação. A torcida abraçou a ideia. Alô, jogadores do Inter. Nós abraçamos a ideia. Agora é com vocês. O René tá fora. O Mano deixou claro isso ontem na coletiva. Joga o Moisés. Teremos prejuízos em relação a isso? Eu acho o René melhor que o Moisés. O Moisés, eu já disse pra vocês. O Moisés ontem, por exemplo, não comprometeu e fez o gol do Internacional. O Moisés é um troço muito louco. O Moisés, ele pode fazer a partidaça, que ele vai fechar tudo atrás e ser importante na frente. Ou ele pode comprometer o jogo inteiro. Se tu pegar as notas que eu dou pro Moisés da Super Jornada Colorado, ou é oito, nove, ou é um e dois. Não tem meio termo. Então, essa montanha russa do Moisés é que nos deixa preocupados. Claro que é uma preocupação. Mas vamos lá. Vamos de Moisés. É o que a gente pode fazer. Uma outra situação que eu quero tratar com vocês. Nós estamos falando bastante do Inter buscar centroavante, né? Que o Inter precisa trazer um centroavante de ponta, tal e tal e tal. Eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu ouvi dos bastidores do Internacional. Terça-feira pode mudar um pouco a situação. O tamanho e o preço do centroavante que vai vir pode mudar o Inter estando ou não na Sul-Americana. Se sobrar só o Campeonato Brasileiro, se o Inter cair fora na terça-feira, não vai vir alguém de tanta expressão assim. Agora, se classificar e o Inter pegar moral pra partir pro título da Sul-Americana, aí o Inter vai fazer um esforço especial. Então, tem essa ligação. Tem essa ligação, sim. Uma outra coisa muito curiosa ontem do Mano Menezes na sua entrevista coletiva. Ele disse que o problema do Moledo não é físico. Ele disse que o Moledo ainda tem resquícios da cirurgia e do longo tempo parado. Nós estamos falando de uma questão clínica, né? De um cuidado que o Moledo tá tendo, um cuidado que o Mano tá tendo com o Moledo, pra que o Moledo não tenha uma lesão forte de novo. Então, tem resquícios incômodos no Moledo em relação à cirurgia que fez. O interessante é que o Mano Menezes, quando perguntado sobre o assunto, ele fez questão de dizer, eu tô com a torcida. Do tipo assim, eu também acho o Moledo bom pra cacete. Mas eu tô fazendo isso por causa dessas questões. Então, isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção. Mais um assunto. Surgiu ontem uma informação de que o Gabriel Mercado teria confidenciado a amigos que ele gostaria de voltar pro Racing. Não sei se ele falou agora, pra encerrar a carreira, já que ele é um jogador de idade avançada e tal. Mas eu quero dizer pra vocês. O Gabriel Mercado é um jogador que passou um bom tempo no Internacional, pouco utilizado. E nós achávamos a relação custo-benefício muito onerosa pro Inter. Ele ganha 450 mil por mês. O Gabriel Mercado foi contratado no ano passado pra ser o titular da zaga e o Bruno Mendes foi contratado pra ser reserva. Como o Bruno Mendes chegou antes e assumiu a condição e estourou no Inter, o Mercado ficou em segundo plano. Mas eu vou dizer pra vocês. Neste ano, o Mercado tá aparecendo. Neste momento, ele é titular do Internacional. E neste ano, ele está sendo útil. Por jogar na zaga, por jogar na lateral esquerda. Tem jogado também na lateral direita. Então, o Mercado se tornou um jogador bastante útil. Não sei se pra ganhar os 450 contos por mês. Mas esse jogador... Por que eu tô falando dele agora? Porque ele tem contrato encerrando no final do ano. Neste momento, ele já pode assinar um pré-contrato com alguém. Então, olha, conversadinho, gurizada. O Mercado é útil. Se tornou útil. Então, acho que vale a pena continuar com ele. Até a nossa live, às 8h30 da noite. Te inscreve no canal. Nós estamos chegando a 300 mil, porra. É só apertar um inscrever-se aí. E joinha. Nunca esquece. Tchau. Tchau.